Ausência 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 Só está brilhando, mas está cegando, sem clarão Sem saber para onde ilumina, para onde vai A insolidão é um sininho Mas só no pensamento, não está viajando Nascimento, minha liberdade um ter E só no meu sonho No meu sonho é forte Um tempo a proteção Um tempo só bom carinho E bom sorriso A insolidão tem Sim, mas só sozinho nasceu Só está brilhando, mas está cegando, sem clarão Sem saber para onde ilumina, para onde vai A insolidão é um sininho A insolidão tem Sim, mas só sozinho nasceu Só está brilhando, mas está cegando, sem clarão Sem saber para onde ilumina, para onde vai A insolidão é um sininho 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 A insolidão é um sininho